O Peru declarou estado de emergência em toda a sua fronteira com o Equador e vai reforçar a vigilância com contingentes policiais e militares após a onda de ataques realizada pelo narcotráfico no país vizinho. A medida inclui as regiões do Amazonas, Carramarca, Loreto, Piura e Tumbes, sendo que as duas últimas já estão em situação de emergência desde novembro de 2023 devido ao aumento da insegurança na fronteira. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros na última terça em decorrência da crise no Equador, depois que Quito se declarou em um conflito armado interno e determinou que os militares neutralizem gangues de tráfico de drogas que intensificaram seus ataques. Segundo a Constituição peruana, o estado de emergência pode se estender indefinidamente até que o governo determine o contrário. Peru e Equador compartilham uma extensa fronteira de mais de 1.400 quilômetros.